E a aula de hoje é sobre o Projeto Político-Pedagógico. O Projeto Político-Pedagógico, também chamado de PPP, ele é a sistematização de um planejamento da instituição escolar que visa deixar bem claro o que fazer e como fazer. Vamos agora falar sobre algumas das características do PPP. Primeiramente, podemos definir que ele é a própria organização do trabalho pedagógico em suas modalidades e níveis de ensino. Ele é político porque ele vai nortear as ações da gestão. É o documento que vai dizer para a direção tudo aquilo que a sociedade, que a comunidade próxima à escola tem em anseio que a escola realize. Além de ser político, ele também é pedagógico, porque é ele quem vai sistematizar e organizar as ações docentes. É o Projeto Político-Pedagógico quem vai determinar a identidade da escola. Que tipo de aluno essa escola quer formar? Como ela vai formar? Qual a metodologia utilizada? Qual os resultados esperados? É preciso deixar bem claro que o PPP não pode ser construído somente pela gestão. Tem que ser uma ação conjunta de professores, do núcleo gestor, dos demais funcionários que compõem a escola, para que realmente aquele documento reflita tudo que a escola precisa ter em seus diferentes papéis e suas diferentes ações. Neste sentido, entendemos que o PPP traz uma ideia de uma escola democrática, onde cada um vai poder opinar para construir democraticamente a ideia da escola que eles pretendem construir. É fundamental entender que também o PPP é uma obrigação, mas que mesmo que não fosse uma obrigação, é inevitável que uma escola que pensa sobre o que fazer, em algum momento ela faria algum documento que exatamente iria estabelecer os pontos que fazem, as metodologias e todo o pensar pedagógico da instituição de ensino. Legenda Adriana Zanotto 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 Temos também o eixo da liberdade, que garante o pluralismo de ideias presentes no PPP. O artigo 12 da LDB também deixa claro que os estabelecimentos de ensino terão como incumbência construir seu PPP. Já os artigos 13 e 14 colocam como também uma ação docente participar da construção do PPP. Ou seja, o professor estando atuando em uma escola e pode dizer eu não quero participar da construção de um PPP da minha escola, ele não pode dizer isso. Faz parte da ação docente participar da construção do PPP. E o artigo 14 deixa bem claro que cabe aos profissionais da educação participar da construção do PPP. Ou seja, não é só o professor, mas também quem trabalha no apoio psicopedagógico, é o gestor escolar. Todos os envolvidos com o processo educativo vão atuar na construção desse documento. Estão alguns princípios que são considerados norteadores e que devem estar presentes no PPP. Primeiro, igualdade de condições de acesso e permanência na escola. O segundo, liberdade de aprender e ensinar. O terceiro, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. O quarto, respeito à liberdade e apreço à tolerância. O quinto, coexistência de instituições públicas e privadas. O sexto, gratuidade do ensino público e instituições oficiais. O sétimo, a valorização do profissional da educação escolar. Em oitavo, a gestão democrática do ensino. Nono, garantia do padrão de qualidade. Ou seja, uma escola, ela não pode apenas existir de qualquer forma. A ideia é que ela atinge um padrão mínimo de qualidade, pelo menos é o que incentiva à questão legal. Décimo, é o incentivo à experiência extracurricular. Décimo primeiro, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Vamos agora falar sobre as dimensões do projeto político-pedagógico. A primeira dimensão é a pedagógica, que é a finalidade primeira da escola. Ou seja, a escola tem como ação primordial ensinar. A segunda dimensão é a administrativa. Tem que estar presente no documento, que é o PPP, que a escola vai fazer registros sobre alunos matriculados, sobre desistências, sobre idade escolar de cada aluno para aquela série, para aquele ano. Outra dimensão é a questão financeira. É claro que a escola recebe recursos e ela tem que gerenciar de forma idônea todos os recursos que chegam a ela, bem como saber aplicar, quando for necessário, verbas que entrem por fontes externas, doações, campanhas, para aquelas instituições. Existe também a dimensão jurídica, que a escola tem que estar pautada na questão legal, respeitando as decisões, as leis, tanto municipais, estaduais e federais. Talvez com tantas informações você deve estar se perguntando, como é que vai aparecer uma questão sobre essa no concurso que eu vim fazer, como da rede estadual do Ceará, sei lá, uma prova de mestrado, uma prova do MEC. Como é que vai aparecer uma questão sobre isso? Primeiramente, então, leia todo o material que nós estamos aqui fazendo a videoaula. Vai ter os slides no link da descrição do vídeo. Leia tudo isso. E você vai, a partir disso, a partir de uma leitura que se repete, vai ter condições de entender qual é o caráter, o caráter plural e democrático do projeto político-pedagógico. Então, apareceriam alternativas para você ver se alguma das alternativas é condizente ou não com a ideia do PPP. Então, qualquer alternativa que fugisse a ideia de democracia, de construção coletiva, não é o PPP. Provavelmente, a grande maioria das questões trabalham e versam sobre isso. O que é que tem a ver com relação e construção do PPP? Então, lembre bem, questões relacionadas à democracia e construção coletiva. O que é que tem a ver com relação e construção coletiva. O que é que tem a ver com relação e construção coletiva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí